Oi gente, aqui é o Edson e hoje eu vim fazer e trazer pra vocês um vídeo diferente, eu tava com uma proposta na minha cabeça pra trazer pra vocês um vídeo em que eu pudesse mostrar o processo de criação de uma arte. Eu vi que tem alguns vídeos no YouTube parecido, mas eles não mostram todo o processo desde quando o artista vai lá e começa os esquetes, faz os estudos. Então eu queria poder fazer esse vídeo com que vocês conseguissem perceber o processo de criação de um artista, como a gente começa, quais são os nossos primeiros pensamentos, o que a gente tem de inspiração e como chega no trabalho final. Esse não é um vídeo em que eu vou mostrar pra vocês eu pintando totalmente a tela de uma forma mais rápida, quando eu faço a edição e eu aumento a velocidade do vídeo. Eu vou mostrar os processos, às vezes eu vou gravar eu fazendo, às vezes não. Então vocês não vão ver eu realmente pintando desde o início. Vocês vão ver os processos, os meus estudos, o que gerou aquilo, as dúvidas que eu vou tendo durante. Então eu vou falar pra vocês como que vai ser isso. Eu tô com uma ideia dessa obra que eu vou fazer. Eu tenho um quadro de 80 centímetros, se eu não me engano, é quase um metro, de tela. É uma tela em branco. Durante alguns processos de fazer atividades pra disciplinas e de criação própria dentro da matéria, querendo descobrir o meu estilo, o que eu quero seguir com a minha arte, eu descobri um artista, eu já tinha contato com ele, só que não era tanto, eu não levava em consideração tanto quanto eu estou levando em consideração agora. E o Francis Bacon é um artista que me inspirou bastante, e está me inspirando bastante. Eu vi as obras dele, eu vou colocar algumas obras deles aqui na tela do vídeo, pra que vocês vejam como essas obras vão influenciar meu trabalho futuramente. Eu acho que essa troca, esse intercâmbio de pensamentos e de ideias, principalmente da parte figurada da obra do Bacon, eu correlacionei bastante com o que eu quero aprender. E dentro da minha produção, eu quero chegar numa forma em que eu brinque com cores. Eu consigo utilizar cores com pinceladas expressivas, só que eu quero desconstruir essa forma figurativa. Então vendo os trabalhos do Francis, eu tive algumas ideias. Esse é um estudo de cor, esse é um estudo de cor a partir do Matisse. O Matisse ele conseguia, eu vi um documentário em alguns artigos, o Matisse ele conseguia fazer essa mistura de cor do vermelho e do verde, que são complementares, de uma forma muito peculiar e uma forma muito interessante, que só o Matisse conseguiu fazer. Ele foi um dos primeiros a fazer isso. Ele conseguiu fazer isso nas obras, porque ele conseguia colocar o preto e o branco em contraste com essas duas cores. Porque se não tivesse preto e nem branco nas composições do Matisse, em que ele usa vermelho e verde, elas ficariam muito contrastantes e talvez não valia tanto sentido. Eu tentei fazer esse estudo de cor, que é um estudo só inspirado no Matisse, que é o vermelho, o verde, o preto e o branco. Isso daqui é com giz pastel, que é giz pastel de hoje. E daí aqui é um estudo de uma das obras do Francis. Eu fiz um estudo com o Giz pastel de hoje também, principalmente para ver como ele apresenta a figura e como ele consegue colocar as cores dentro da pintura. E o Francis me fascinou porque ele consegue utilizar as cores de uma forma muito interessante, e ele consegue desconstruir a figura humana, ao mesmo tempo que ela fica desconstruída, ela ainda é figurada. Não sei se eu fui claro nisso, mas ao mesmo tempo que você sabe que ele está fazendo uma distorção naquela figura, você consegue olhar para aquela figura e ver que ela representa algo, que ela quer representar um rosto, que ela quer representar alguém. Ainda tem resquícios da forma mais segurativa, de uma forma mais acadêmica. Mesmo que o Francis não seja um acadêmico, porque ele não estudou arte da forma acadêmica, eu acho que o Francis consegue de uma forma maravilhosa colocar isso em figura, em matéria. Daí eu fiz esses dois, esses dois esquetes, claro, vendo documentário, eu vejo bastante documentário de arte, eu vi um documentário, dois documentários sobre o Francis, e daí a partir disso eu fiz dois estudos. Esse foi o primeiro, fiz isso daqui, eu gostei bastante do resultado, é Giz pastel oleoso também, com aquarela no fundo, é uma aquarela preta, que eu deixei ela tão espessa que ficou quase parecendo uma guache. E uma obra que eu gostei muito de fazer foi esse A3, eu até sujo, não vou perder a minha sombra. Essa é uma das pinturas que eu mais gostei de fazer, que foi esse A3, é um autorretrato também, percebe-se que o meu gosto por autorretrato. E eu gostei muito, porque também foi uma inspiração pelo Francis, eu gostei muito de como eu consegui resolver as formas, e como eu mostrei as cores, eu acho que essas cores conseguiram conversar entre si, e elas fizeram bastante sentido dentro da composição. Mas é isso, essas são as minhas primeiras ideias, agora eu consegui fazer um autorretrato, a minha ideia é fazer um autorretrato dentro daquela tela grande que eu tenho ali. Não sei se eu vou conseguir fazer um autorretrato ou se eu vou mudar para outra ideia. Eu tenho um professor de semiótica que ele sempre fala que a primeira ideia nunca é a melhor ideia, que você sempre tem que fazer vários experimentos dentro dessa primeira ideia para você conseguir fazer o que você quer. Então, a minha primeira ideia era fazer um autorretrato, eu mudei para fazer um negócio para representar a angústia, só que daí eu queria representar a angústia dentro de um autorretrato, e daí eu quero juntar isso fazendo um autorretrato de um corpo, do meu corpo. Mas daí eu não sei, eu estou com muitas dúvidas, mas eu acho que esse processo vai ser bastante interessante, e eu vou gostar bastante de levar vocês. Eu vou fazer alguns sketches, alguns esboços, e eu mostrando para vocês é isso. E é isso. Oi, gente, eu voltei. Desculpa a minha cara, eu já acabei de acordar, porque eu literalmente acabei de acordar. E eu estou com uma roupa que eu me sinta confortável para fazer as coisas que eu quero fazer hoje. Fazendo uma pesquisa, entrei no computador para pesquisar um pouco mais sobre o bacon. É estranho falar bacon, né? E fazendo essas pesquisas sobre o Francis, eu encontrei uma pintura dele chamada Figura Sentada. É de 1961. Está na tela para vocês verem. Eu achei interessante o jeito que ele retratou a figura, e como as cores fizeram sentido. As cores me chamaram mais atenção. E veio na minha mente, eu tenho algumas ideias do Matisse também na cabeça, o jeito que ele faz as figuras e a forma que o Matisse faz a forma humana mesmo, a representação da forma humana. E daí eu fiz alguns testes dentro do sketchbook para fazer, para ter ideia do que eu vou fazer. Então, esse foi o primeiro... Nossa senhora, não sei se vai aparecer. Isso, vai aparecer. Esse foi o primeiro sketch que eu fiz. Esse é um sketch de composição e de linha. Então, é um autorretrato. Vocês estão vendo que eu estou brincando bastante com a forma e com a proporção da forma humana, da figura humana. E aqui eu fiz um estudo mais próximo do rosto, né? Porque o rosto eu acho que é o central, assim, porque o corpo pode confundir com outras pessoas, mas o rosto é mais... Tipo, eu queria deixar mais certinho, mais aparente. Aqui eu fiz um estudo de cores para ver como funcionaria a pintura. Porque eu não queria ir direto para a tela sem saber quais cores eu ia usar. Então, eu tenho essa ideia de como as cores vão ficar. Eu gostei bastante disso daqui, que é, tipo, um... É quase uma forma que eu coloquei ali na composição inspirada na figura sentada, que tem uma forma ali que corta, que faz com que cria uma dimensionalidade em figuras tão chapadas. E daí aqui eu só fiz um estudo de cores só para ver como eles ficariam um próximo do outro. Aqui era um amarelo ocre normal, só que eu adicionei um pouco desse vermelho aqui para fazer um pouco mais de sentido dentro da composição. Então, eu estou fazendo esses links. Eu vou aqui pegar para vocês o quadro. Esse vai ser... Ó, esse é o quadro. Para fazer um comparativo, esse sou eu, na sua totalidade, e daí esse é o quadro. Em comparação a esse quadro. Ele é bem grande. Dá dois quadros e um pouquinho a mais. Então, vai ser o maior quadro que eu vou fazer. Vai ser meio louco fazer esse quadro. Eu acho que eu vou fazer assim, em forma de retrato mesmo, não em paisagem. Fazer em retrato. E eu vou mostrar para vocês como eu vou fazendo. Estou ansioso. Gente, eu trouxe as coisas aqui para fora. Eu vou fazer o sketch aqui no quadro com azul, porque eu não tenho vermelho em acrílica. Deveria ter visto isso. E aqui estão minhas tintas a óleo. Aqui está certinho. E aqui está a pintura, só para eu ter referência. Eu vou até voltar aqui, ó. Só para eu ter a referência da pintura. Está ali. Vamos de pintura. Seu quadrilhado. Gente, eu saí com isso. Achei bem estérgio. Porque não é nenhuma representação normalmente que eu faço. Então vai ser bem diferente pintar isso. Mas eu quero me propor a fazer para ver o resultado final. Então é isso. Agora eu vou começar a pintar com óleo. Vou deixar secando essa camada de acrílica azul que eu fiz. Daí eu vou começar a pintar com óleo. Então, gente. Eu estou nesse estágio. Agora eu já estou indo para a parte dos braços, né? Que seriam os braços. Mas o rosto eu acho que eu terminei. Eu gosto bastante, assim, para a primeira vez que eu tento desfigurar uma figura. Então, eu vou mostrar para vocês a minha paleta. As cores que eu estou usando aqui primeiramente na pele são amarelo Nápoles, o branco de titânio, o preto. Eu estou usando também violeta de oxazina. e o... a sombra natural, que é... ela é um pouco esverdeada, não estou focando. Ela é um pouco esverdeada. Mas... a minha paleta está assim. Estou olhando aqui, eu olho a... a referência ali também. Eu vou fazer esse daqui. e daí eu acho que eu passo para a roupa, né? Porque o fundo vai ser um vermelho com azul. Então, ele vai dar um contraste. Isso daqui parece que está bem escuro, né? Porque ele está com contraste com o branco. Quando ele tiver com contraste com o vermelho, talvez isso daqui clareie um pouco mais. Até mesmo esse amarelo que está meio sujinho. Mas eu fiz questão de sujar as cores. Você pode ver que as cores aqui elas estão sujas, aparentemente, porque eu misturei com preto. Eu não fiz a... Eu não dessaturei as cores com a complementar. Eu usei o preto mesmo porque eu queria esse negócio com cinza. E está aí. Isso. A minha gata está aqui atrás de mim. E... Eu vou continuando e eu já volto para mostrar para vocês como está ficando. Gente, cheguei nesse estado. Eu já fiz a roupa. eu fiz em tons de azul. Eu vou chegar mais perto para mostrar para vocês. Está vendo os movimentos circulares que eu fiz? Eu tentei replicar o que eu fiz aqui. Ah, gente, não liga para o meu dedo sujo. É dedo de gente que pinta. É tinta óleo. E... Aqui embaixo também. Agora eu vou passar para o fundo, que é uma parte mais vermelha. Isso daqui vai vir para o final. E se eu quiser... Eu não sei se eu vou fazer, mas... Tá... Se eu olhar de longe, que é como tem que olhar uma pintura, tá no... Tá do jeito que eu quero. Tô gostando. Gente, terminei a pintura. Meu Deus. É... Terminei a pintura. Vamos chegar mais perto para ver como ela ficou. É assim, essa é a visão de longe de como ficou. Eu gostei bastante da composição. Gostei dessa parte aonde estão as linhas. É... Uma coisa que aconteceu que eu não estava prevendo é que tem aquela aguada em azul que eu fiz, né? Que eu mostrei para vocês. Eu usei magenta e uma tinta que ela é transparente. Dá para ver até na... Aqui na... Tá vendo que esse quadradinho está branco? Isso significa que a tinta é transparente. Pelo menos nas tintas da Corfix. Vou mostrar aqui uma tinta para vocês que é preta. O amarelo ocre ele é preto ao quadradinho. Isso significa que ele é opaco. Essa tinta é transparente. E essa daqui eu tenho uma outra aqui que é esse carminho aqui ele é semi-transparente. Isso significa para... É uma informação para trabalhar a velatura. Velatura na pintura é outra coisa. É um trabalho mais demorado. Você espera secar para fazer a outra camada. Então é diferente de uma ala-prima. Isso daqui é uma ala-prima que eu fiz e já terminei. Mas eu gosto bastante da materialidade da tinta que é quando a tinta ela sai para fora, sabe? Ela está presente aqui, ó. Gostei muito dessa parte da roupa. O rosto eu gostei de ter trabalhado ele. Acho que fez sentido. Eu acho que eu vou trabalhar mais um pouquinho só no rosto. Mas eu acho que está finalizado e eu fiquei bem feliz. E daí puxando que eu pulei, né? Eu comecei a falar sobre o porquê da tinta ser transparente. Daí eu fiz aquela guarda em azul e como a tinta magenta é transparente ela fez aparecer o sketch. Só que eu não achei que ficou estranho, não. Acho que fez sentido para a composição e acho que vou implementar isso. Isso meio que um acaso que aconteceu na pintura e eu acho que foi fez sentido. Então é isso. Eu já volto para falar com vocês. Oi, gente. Voltei. Um momento. se você veio da Lapis Art você vai entender tudo esse processo porque eu mudei de roupa porque eu estou com esse óculos só faltou minha bolsinha mas é tchan eu terminei a a obra pintura eu gostei bastante de fazer e principalmente eu gostei de documentar todo o processo para vocês porque também é uma documentação para mim para ver todo o meu processo criativo do que eu inicio do que eu parto para chegar nisso daqui só para deixar claro o momento que a gente está a gente está durante uma quarentena a arte é o que está movendo as pessoas dentro de casa as pessoas que não valorizam a arte agora estão vendo Netflix estão vendo lives no Facebook lives no Instagram dos seus artistas favoritos estão vendo vídeos de pintura no YouTube isso mostra a importância da arte a arte sempre está aí a arte sempre vai estar aí claro que a arte é uma coisa elitista principalmente as artes básicas coloco muito entre as porque não é esse termo que eu queria falar mas eu vou usar esse termo só para conseguir contextualizar mas essas artes como pintura escultura arquitetura são mais distantes se tornam mais distantes porque ainda são de elite então dá gente para fazer tem muita coisa para fazer em arte você pode fazer em casa você não precisa ter todos os materiais que eu tenho eu tenho alguns materiais que eu só tenho porque eu estudo arte porque eu gosto de produzir você pode fazer com guache você pode fazer com guache escolar você pode fazer com acrílica você pode pintar você pode fazer escultura de massinha de bordelar você pode reapropriar um objeto isso é uma das coisas que eu mais gosto da arte também é que você consegue reapropriar um objeto para conseguir transformar ele em arte também a gente tem que tomar cuidado para que a arte não se torne só entretenimento porque a arte não é só entretenimento também é uma forma de conhecimento mas esse momento ele mostra para a gente como a importância da arte a importância da gente ficar em casa também então não saindo de casa durante a quarentena eu sei que tem algumas pessoas que precisam sair porque não foram liberados do emprego daí a gente tem que mandar aquele xingão para o emprego para o empresário mas é isso gente eu adorei fazer esse vídeo qualquer dúvida que vocês tenham sobre pintura sobre arte sobre faculdade de arte vocês podem deixar no comentário aqui embaixo que eu vou ler tudo eu vou divulgar minhas redes sociais eu tenho duas redes sociais principais que é meu Instagram de arte meu Instagram é pessoal e privado então eu não compartilho mas meu Instagram de arte é o LapisArte Underline tá aqui na tela vai aparecer para vocês lá eu posto todos os meus processos também meus trabalhos finalizados eu faço encomenda de ilustração então eu nunca fiz uma encomenda assim eu tô com eu faço uns devaninhos mas eu tô com uma encomenda da minha amiga Ariely que eu tenho que fazer cinco quadros para ela eu tô fazendo uma vibe assim de pintura renascentista que demora quase cinco anos para fazer uma obra então eu tô deixando mas é só procrastinação mesmo eu posto isso eu faço encomendas faço ilustração digital faço a ilustração tradicional também faço as pinturas você pode ver minhas outras pinturas lá e eu compartilho mais um pouco do mundo da arte lá também e eu tenho meu Behance que é onde eu coloco as coisas mais formais tipo mais bonitinho as fotos e tudo mais para vocês terem conhecimento da minha arte então é isso espero que vocês gostem se vocês gostaram compartilhem com os amigos de vocês comentem aqui embaixo dão uma curtida aqui embaixo também porque me ajuda bastante e mostra que eu tô no caminho certo fiquem em casa usufram muito da arte porque a arte tá aí pra isso a gente tem que se conectar com a arte e mesmo quando ela for elitista você que tá fora dessa elite você pode se conectar com essa arte e tem que colocar o seu lugar ali então é isso e até a próxima